Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui, gente, pra mostrar pra vocês os ovos de Páscoa... A Páscoa... Vou hoje mostrar pra vocês os ovos de Páscoa que mais viralizaram no TikTok. Esse aqui não, gente, esse aqui é o viralizado, né? Ai, gente, esse aqui todo mundo fala muito bem, né, que é o da Kinder Ovo. Mas a minha mãe, ela acabou de chegar no Brasil, minha mãe e meu pai, e eles dois disseram pra mim, eu mandei três ovos, ela falou, Fábio, escolhe três ovos. Aí eu escolhi os que eu mais vi no TikTok esse ano, que foi esse aqui de Oreo com recheio. Esse aqui da Cacau Show de pistache, gente, esse aqui é o que eu mais vi, esse aqui eu vi muito. E um de Kinder Ovo. Então vamos lá começar esse vídeo, eu vou provar os três e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, vocês sabiam que aqui nos Estados Unidos não existe esse negócio de ovo da Páscoa assim, que vem com esse negócio pra cima, ou ovo recheado, ou ovo nada. Não existe. O que existe de Páscoa é só, tipo, chocolate de formato de coelho, chocolate de formato de ovo de Páscoa, mas, tipo, bem assim, ó, nesse tamanho, assim. No churuque, não existe isso aqui. Nos mercados americanos, não. Mas sim, mercado brasileiro tem. Mas minha mãe trouxe isso aqui do Brasil, porque esse daqui não vai achar. Esse, assim, legal. Só tem os mais tradicionais de Kit Kat, de laca, essas coisas. Gente, eu vou falar pra vocês os preços de cada ovo, mas mais ou menos. Eu não vou falar exato, né, porque... Porque eu não lembro. E também vai que cada lugar é diferente, eu não sei, né? É verdade. Aqui, esse aqui foi o mais caro, porque, gente, ele tá muito bombado no TikTok. E ele é da Cacau Show. Olha, mostra o Simba, mostra o Simba. O Simba tá louco aqui, gente, ó. Olha, olha. Então, gente, esse aqui, que é o mais popular e também ele é da Cacau Show, foi R$170,00. Gente, eu confesso que eu achei caro, eu gravei no meu vídeo lá dentro. A minha mãe até me mandou, assim, chorando. Não, chorando não, né? Mas, tipo... Um em bojo. É. Mas é porque eu trouxe, porque ela tinha o sonho de conhecer esse ovo aí, então eu trouxe. E eu tenho muita vontade de provar coisa de pistache, porque aqui também não é tão famoso pistache, assim. Aqui, esse aqui de Oreo, foi R$90,00. Torno de R$80,00, R$90,00 a cada loja. E esse aqui também, né, amor? Esse aqui também é bem carinho, viu? Esse aqui... Amor! Tá bom, vamos começar com a cola. Você que escolhe. Duni, duni, te... Não, eu não sei fazer esse. Salamê, mingue? Não, fazer o da mãe. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Ok. Tá bom, vamos coçar pelo de pistache da Cacau Show, gente. O sorvete, eu gostei dele, aquele, o R$90,00, né? Eu nunca tinha provado e provei com o resto da Nese aqui, lembra? Não, isso aqui... Diferente, o gosto mais gostoso. É, aham. E o meu pai provou um sorvete de pistache, gente. Eu pensei que ele tava falando que ele tinha provado um sorvete da Cacau Show, aí eu tava... Não, não, não. Porque tem, e eu também... Olha, gente! Meu Deus, é pequenininho. Pesado? Eu ia falar que é pequenininho. Ele é pequenininho. Não, olha isso. É pesado. Olha a enganação, gente. Não, mas é pesado, pô. Pega aí. Olha aí. Olha aí, meu irmão. É maciço. Quantas gramas ele tem? 400. Ele não é oco, não. Não. Mãe, segura pra você ver. É muito pesado. Ele tem 400. Pega aqui, pô. Meu Deus. Pega, põe a mão nesse. É, mas dá pra ver porque esse tem 400 gramas e esse 150. Pô, esse aqui pesa 3, 4 vezes a mais. É, 400. Esse é 400 e esse é 150. É que ele é maciço, o outro é oco. Gente, eu quero ver se o recheio vai estar igual na foto. Olha só. Vamos comparar. Vamos, vamos. Eu acho que ele é tipo branco por dentro, igual um Kinder Ovo também. Vamos ver. Eu acho que eu nunca comi um ovo de páscoa da Cacau Show. Eu acho que ele não vai ter nem o oco no meio do buraco. Ele vai estar tudo macio pelo peso. Não, é assim, amor, ó. É assim. Ó, vamos ver. Nossa. Pera aí. Gente, vou abrir. Tá lacrado. Uou. Parece um abacate, olha só. Parece um abacate mesmo. Olha, Pony. Nossa. Nossa, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu vou abrir assim? Eu acho que ali ele é cortado, mas pode abrir. Você quer que toque não tava uma milha assim. Ah, então faz. Vem. Vira pra cá. Você não vai tentar nem quebrar tão grosso que ele tá. Ó, falei? Não. Falei, ah, quebrou. Vai devagar. Vamos ver. É uma pasta, ó. Vamos comparar. Põe aqui pertinho. Ah, tá parecido. Tá parecido. Tá, tá. Só que não tem a gente aqui nos cantos, mas também tá. Então vamos provar, né, Jô? Olha, gente, a Pony foi conferir e é 128. A Fader disse que eu peguei 170, mas eu não sei o que aconteceu. Desculpa, gente, falei errado. Ai, a culpa tá em mim. Vamos provar agora. Vou pegar um pedacinho. Meu Deus. Ó, peguei com recheio e tudo. Vamos ver. Deixa eu provar, vai. Olha, eu vou ser raiz. Eu vou dar uma olhada. Mas eu tô conseguindo. Pegar a castanhinha junto. É bom. Eu consegui só sentir o gosto do chocolate. Eu não senti o gosto do pistache. O creme de pistache não tem muito sabor de pistache. É? Não. É porque eu comi o pistache. Eu vou comer um pedacinho. Tem um gostinho bem leve, mas eu... Eu vou dar a minha nota. Eu gostei que não é muito enjoativo, não é aquele doce enjoativo, não é? Passou no meio a prova. Então qual é a nota? Qual é a nota? Não, eu não falava pra dar a nota, porque eu não falei. De 0 a 10, vai. De 0 a 10, eu vou dar 9. Eu vou dar um 7, porque não era o que eu tava esperando. Eu achei não muito doce demais. Tipo, não é nada doce. É porque eu sou mais adulto, criança, eu gosto de comer mais doce. E você, Pauli, qual é a nota? Você mordeu a castanhinha? Não. Morde a castanhinha. Não é ruim, mas também não é o melhor ovo do mundo que eu já comi. Se eu pegar as castanhas juntas, eu fico mais gostosinho. 7. Então foi 7, 8, 9. Agora eu vou abrir o do Kinder Ovo, gente. Olha, eu fiz um TikTok falando que esse aqui é o melhor, então eu vou deixar ele pro último. Como será que ele é? Ah, ele vem brinquedinho dentro também. Parece que o meu embalagem parece que tá quebrado. E aí você tá quebrado? Não, ele é assim, olha. Ah, ele é assim. Não tem embalagem. Nossa, isso é novidade. Não tinha essa coisa antes. Essa proteção? Essa proteção. Aí, ó. Esse aqui, ele é maior do que aquele. Tipo, de... Como fala? Tamanho. Esse aí é maior, só que ele só pega 150 gramas. Ih, gente, já saiu assim, olha. Olha o tamanho do Kinder. Não, isso aqui é brinquedo. É, mas no... Gigante, né? Vamos ver. Vamos ver o brinquedo? Mamão roubando o ovo. Ó. Nossa. Olha, alguém mordeu. Nossa, eu não tô conseguindo abrir. Dá uma apertadinha. Nossa. É muito difícil. Aí. É o bichinho de pelúcia. Ah, que lindo. É um... O que? É um coala? Não, ursinho. Um coelhinho. Parece aqueles do McDonald's que vêm no sacolinho. Ó. Ah, que lindo. Que fofo. Isso aqui é pendurar no vidro do carro? Será? No espelho? É um chaveirinho. Tipo, pra mochila. Essas coisas. E o ovo, gente. O ovo provar. Pai, você também provou. Agora é a hora da verdade. O pai tá comigo nessa, gente. Vamos ver. Vai, três, dois, um, e... Kinder Ovo não tem erro, né? É igualzinho, gente, o ovinho. É um ovão gigante. É o mesmo sabor? Uhum. Idêntico. E olha a finura. É um pouquinho de chocolate. Saboroso. Não é do nosso também? Ou é? É mais doce que do da casa. É. Saboroso. Eu vou... Quer que eu dou a nota primeiro? Quero. Eu vou continuar do nosso, sabe por quê? Pra mim, dá dez nele se tivesse uma castanhinha no meio, assim, crocante. Mas muito bom. Gente, eu vou dar um dez, porque eu acho isso aqui muito gostoso. Não tem como errar. É delícia. Eu vou dar um dez porque o Kinder é o meu chocolate favorito. Não, é bom. É. Aquele Kinder Bueno, o Kinder Ovo, aquele Kinder Joy, que é o que você come de colher. É bom. Qualquer Kinder é o meu favorito. Muito bom. E por último, gente, esse de Oreo, que tá todo mundo falando que vem muito recheio no Tik Tok. Eu quero ver se é verdade. Sim, eu sou 100% influenciada pelo Tik Tok. Eu compro tudo que as pessoas falam que é bom. Não tudo, né? Eu não sou tão consumista assim. Mas assim, quando eu vejo, eu fico com muita vontade. Tipo assim, gente. Eu tenho a coleção inteira de Carved. A formidinha. A formidinha. Olha, gente. E eu acho que ele é até menor do que o da Cacau Show. Vamos ver. Mas ele vai estar pesado igual. Quantas gramas é? 320. É pesadinho. Quanto que era o... 400. Esse, o 400 e o Kinder Ovo era só 150. Porque esse é grosso. Pesado? Não, é pesadão. É pesadão. Pega aí, para onde você vê. É pesado. É grande. Você não encerra. O Kinder Ovo parecia uma pena o Kinder Ovo. Esse aqui era fininho, fininho. Gente, pesado. Dá uma malhada com isso. A Poli querendo. A formiguinha. A formiguinha. A formiga, Amanda. Já pega uma metódia inteira. Nossa. Aí não dá, né? Gente, vamos abrir para ver como que é. Eu queria ver. Eu acho que é porque ele não consegue nem fechar. De tanto... Olha. Meu Deus. Ele está bem recheado mesmo. Vamos cortar no meio daquele jeito. Vamos ver a quebrada. Nossa, ele está molinho. Ele está molinho. Olha. Olha. Olha perto da foto lá para ver. Esse é chocolate branco, né? É muito macho, eu acho. Um creme, né? É. Olha. Está parecido. Está parecido. Está cheiroso. Esse eu não vou nem nada porque eu não gosto do óleo. Mas prova? Está. Só para provar. Hum. Olha. Esse aqui, gente, ele tem exatamente o gosto do recheio do óleo. Prova. Nossa, então vai ser por açúcar. Nossa, ele é muito doce. Nossa, para mim... Eu mordi bem no meio. Gente, ele é muito doce. Dá até uma dor de cabeça quando você morde. Nota 5. Só isso? Ele é aquele para quem está de dieta. Dá uma gordida, já se satisfaz. Você é toda a nota? A nota vai ser 3, que é doce demais. E por que não zero? Ah, porque achou com chocolate. E você? Gente, eu gostei, mas eu gosto de coisa muito doce. É enjoativo, né? É, eu vou dar um 7,5. Eu dou um 5,5. Então o favorito de vocês foi o Kinder. Foi o Kinder, porque ele é o mais... Eu acho que o do pai foi esse, né? Qual que foi o seu favorito, Paulo? Eu votei igual os dois. Os dois gostosos aí. Não vou falar mal dele. Esse aqui é porque está muito doce. É. Está muito doce mesmo. Se você tiver em dúvida entre um desses três, eu falaria... Esse aqui é muito caro. Esse que é o problema. Ele é gostoso, mas ele é muito caro. Então compra o Kinder mesmo. O que também é um pouquinho fraco, mas não é tudo caro. Saboroso. Não, o Kinder é... É. É. Como a Poli falou, ele... Mas se você gosta muito de óleo, você gosta de doce, esse aqui é muito bom. É, para quem gosta de muito doce, para quem gosta de... Com recheinho e para quem gosta é o tradicionalzinho. Nossa, ele é esse aqui. O que mais faz mal aqui é esse aqui. Sem dúvida. O doce que tem é... Esse assunto de nós, os mais velhos, nós já pensamos que esse aqui é... O ódio no coração. Tá bom, gente. Então o meu preferido foi esse. Uhum. É, o da Poli foi esse. Uhum. O do pai foi esse. Os dois. Os dois eu gostei igual. E você, mãe? O que você acha? Ah, eu acho que o que eu menos vou gostar também é o óleo. Eu acho que eu ficaria com esse aqui, ó. Tá bom. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Gente, dê muito like se vocês querem que toda vez que eu for pro Brasil ou a minha mãe, a gente traz coisas que tá viral no TikTok pra eu gravar pra vocês. Falando se é bom ou mesmo. Ou não. Porque todo mundo falou que isso aqui era bom e não é bom não. E outra coisa. Dêem dicas pra Fábio. O que vocês verem que tá viral no TikTok, manda no direct dela pra ela gravar. Isso. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no TikTok. Fabiola de 14. Beijo e até a próxima. Tchau.